Valeu, Michael! Você é muito legal com o Dameto Cosita! E aí, seres humanos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para uma aventura muito legal! O Michael construiu uma mega rampa para o Dameto Cosita! É uma mega rampa diferente e muito gigante! Então, nós precisamos ir até ela! Eu vou começar pegando carona nesse caminhãozinho! Pode ir, tio! Eu estou me segurando aqui, vai! Vamos pegando carona para chegar até o local da mega rampa! E nesse tempo, você, ser humano que gosta do Dameto Cosita e dos seus vídeos, vai deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal do Dameto Cosita e clicando no sininho, beleza? Essa nova mega rampa que o Michael construiu para o Dameto Cosita ficar lá no topo do Monte Tílade! Então, nós pegamos um carrinho aqui emprestado, porque aquele caminhão de lixo não estava indo... Eita! Fazer que o Dameto Cosita bateu! O caminhão de lixo não estava indo para o topo do Monte Tílade! Então, tivemos que pegar o carrinho para ir acelerado até lá! E vejam só, seres humanos! O Dameto Cosita acabou de chegar aqui no local! Agora, eu tenho que conseguir subir essa mega rampa com o meu carro! Eu não sei se isso vai ser possível! Vamos acompanhando aqui comigo! Eita! Vai, vai, vai! Temos que cuidar para não cair, hein? Se a gente cair, vai dar ruim, ó! Conseguimos a primeira parte! Perfeito! Ai, ai, ai! Eu estou com muito medo, seres humanos! Porque se eu cair aqui de cima, vai estrogar todo o carrinho! Vai, carro! Você consegue, carro! Vai, 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 vai! Eita! Vamos freando aqui! Freia, 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 freia! Olha só o tamanho dessa mega rampa! Que gigante que ela é! Agora, seres humanos, antes do Dameto Cosita rampar, eu quero que vocês deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal! E vamos lá! Ih-ha! Olha só o carrinho já está a mais de 200 km por hora! Nossa! Essa mega rampa! Uou! É super gigante! Caramba! Vamos a 250! Vamos rampar! Vamos na mais alta aqui! Ih-ha! Olha só isso daqui, seres humanos! Deu ruim, deu ruim, deu ruim! A gente está voltando! Nossa! O que vai acontecer? O carrinho explodiu! Eu rampei para trás! Isso foi muito estranho! Deixa eu descer desse carro! Eu vou precisar pegar outro! Eita! Quebrei a porta do carro! Bom, vamos voltar lá em cima e pegar outro carro! E seres humanos! O Dameto Cosita não encontrou nenhum carro ali no topo do Monte Tila de só essa bicicleta! Então o Dameto Cosita vai fazer o salto de bicicleta! Já deixa nos comentários qual vai ser a velocidade máxima da bicicletinha amarelinha! Vamos lá! Já estamos a mais de 100 km por hora de bike! 160! Que loucura é essa? Agora a gente vai dar uma rampada! Isso aqui é muito assustador, seres humanos! Eu quero tentar rampar lá na outra rampa com essa bicicletinha! Vai lá, vai lá! Estamos a 150! Vai, 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 vai! Ih, perdemos total na velocidade! Ih, seres humanos! Acho que não deu certo com a bicicleta, ó! Não deu certo! A bicicleta está muito devagar! Vamos rampar! Nós vamos conseguir! Vai, Dameto Cosita! E camela lenta, ó! Nossa! Eita! Eu caí da bicicleta! Vou abrir o paraquedas! Pronto! Vou sair lá na outra rampa! Quer ver? O Dameto Cosita consegue! Porque o Dameto Cosita é muito bom! E vamos pousar aqui na outra rampa! Eita! Eu tropecei! Nossa! Eu estou caindo, seres humanos! Vixe! Está dando ruim! Ainda bem que eu não sinto dor! Porque senão eu teria me machucado um monte! Seres humanos! O Dameto Cosita conseguiu um super carro! E está super acelerado! A mais de 200 km por hora! Com o ventorno! Eu peguei esse carro! Nossa! O carro é muito rápido! Eu não estou conseguindo nem controlar ele direito! Vixe! Vixe! Vamos lá! Vamos rampar! A gente vai conseguir agora! Eita! 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 O carro está capotando! Vamos lá! Será que a gente vai conseguir cair na rampa certinho? Eu espero que sim! Será que nós vamos... Eita! Seres humanos! Isso vai dar ruim! Espera aí! E... Nós caímos com o carro de... Eita! 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 Passam muito do mal! Eles estão fazendo muita maldade comigo! Vamos acelerar! Eita! Eita! Vamos que vamos! Agora sim! Essa rampagem vai ser muito legal! Seres humanos! Nós estamos aqui com o tratorzinho! E depois nós vamos pegar aquela motinho verde ali! Então continua aí! Nós só temos que conseguir passar aqui! Passamos com o tratorzinho verde! Vamos que vamos! Aceler... É! Nem estou acelerado assim, né? O trator está meio devagar! O Dameto Cosita não sabe dirigir muito bem o trator! Mas nós vamos conseguir! Vai lá, tratorzinho! Acelera muito! Acelera! Eita! Esse trator aqui é muito devagar, eu estou achando! O que vocês estão achando, seres humanos? Comenta aí! O Dameto Cosita quer saber! Agora sim! Lá vai o Dameto Cosita com o seu tratorzinho! A mais de 100 km por hora! Esse trator é super veloz! Irra! Vamos ver, hein? Em primeira pessoa, o Dameto Cosita com o seu... Eita! Com o seu tratorzinho! A mais de 100 km por hora! Vai lá, trator! Você consegue! Vamos que vamos! Será que vai dar certo? Eu quero ver aquela motinha lá! Vai lá, trator! Eu acho que... É... É... Eu não sei se vai dar certo, não! Eu acho que o trator está muito devagar! A gente chegou até a metade da rampa aqui... Eita! O trator não está subindo, seres humanos! Olha! Vamos lá, tratorzinho! Você consegue! Você é dos bons! Vai, trator! Vai! Vai! Estamos indo! Olha só! Está subindo! Ixi! Ele anda um pouquinho para frente e um pouquinho para trás! Não está dando certo! Vamos capotar esse trator aqui para baixo! E vamos pegar a motinha lá, hein! Vamos capotar aqui! Vai, trator! Nós vamos descer com o trator! Olha, seres humanos! Ixi! Ah! Vamos descer no tratorzinho! Eita! Eita! Explodiu o trator! Vixe! Ixi! Está em chamas, ó! Eu vou pular esse trator! Está pegando fogo? Olha só! Essa daqui é a motinha do Dametcozita! Porque essa motinha é verde! Igual o Dametcozita! Caraca! Essa moto é muito forte, seres humanos! Uou! Essa moto vai pegar uns 300 km por hora! Certeza! Porque é uma moto muito rápida, muito forte! É a motinha do Dametcozita! Vai que vai! Olha só! Já estamos a mais de 200 km por hora com a motinha! Vamos que vamos! Iiii! Ah! Deixa o like! Se inscreve no canal! E clica no sininho! Vai lá, Dametcozita! Você consegue! Iiii! Ah! Olha só, seres humanos! Será que vai dar certo? A gente está caindo! Vai, motinho! Vai, motinho! Você consegue, motinho! Iiii! Não deu! Caímos da motinha do Dametcozita! E nós não conseguimos essa nova rampa! Muito obrigada, seres humanos, por ter assistido até aqui! Agora clica nesse vídeo que está aparecendo aí na tela para vocês! Ele cai, hein!